Ei, bora, 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 tô te escurando aqui. Não, vai tomar no cu agora. Ei, Valentim, que não paro na frente aí, Valentim, ó. Tô ligado. Bora, menino. Não, agora é coisa louca agora. Puta que pariu. Caralho do bem. Acabou? Acabou, ó. Tô morrendo. Acabou, ele pergou. Ele não morreu não, ele te explodiu. Mais uma vez, a granada dele. Muito palhaço. Legal que ele ainda acabou. Muito palhaço, viu, macho? Isso aí, cara. Acabou meu ovo, macho. Aqui é muito mais ventilado pra poder matar os caras. É muito mais ventilado pra poder apalentar em ti, cara. É. Meu Deus, mas eu quero ver a merda que vai dar o peguinho, meu Deus. Bora, cubo. Estamos technology. Sim. Não vamos produzir. Vou deixar. Vamos ver a merda. Peraí. Eita, macho, eu já vi o cara com o braço lá de foda, macho, cedeu Vai, ó, primeiro, nossa, caralho, que doido Sai de pé, sai de pé, sai de pé Eu acho que eu vou morrer antes de cair, macho Caralho, sai, sai de pé Sai, 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 sai Sai, sai, sai Eu tenho que ir pelos matos mesmo, tem que os caras atrapalharam a via todinha, mano Caralho, acho que pra passar não, entendi, tô mais, não sei, mano Ixi, nem era, ó Eu tô sem jogar não, velho, tô chorando dentro de mim, ó Vejão Vejão, se só pra alguém, cara, que os meninos não conseguem matar lá, não patoca, entendeu? Tá, meu chato, eu tô dando cobertura aqui, você na frente Tem um cara atrás de mim, viu, só dando toque Bixi, o que aconteceu? Passa, passa Eita Tá bom, beleza Agora volta pra trás Deixa comigo, deixa comigo Vai, passa Passa, 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 André Passa aí, bebê Pronto Eu quero ver esse vídeo depois, ó É, é, é sim O que é que é que eu tô fazendo? Falei, sim Direito, direito Falei Falei, agora é sícara, velho É, sé que jogar Falei, já é sícara, né? Sim Falei Eita tu tá sem pneu, macho. Onde é que tem uma C4? Onde é que é que tem uma PAP que é o que tem uma C4? Deixa eu dar uma pequena. O que é que tem uma C4? o que é que alguma coisa que é que eu tenho que ir? Ah!